Se é para cuidar da saúde dos seus olhos, com as melhores lentes, armações e estilo, o seu lugar é aqui, na Ótica Guariba. As melhores marcas e modelos em solares, esportivo, infantil e receituário. Laboratório de autotecnologia, exame oftalmológico e profissionais qualificados. E comprando na Ótica Guariba, você preenche o cupom de parceiros, deposita na urna e concorre a um vale-compras de R$ 200,00 aqui na loja. Faça-nos uma visita. Rua 9 de Julho, número 782, Centro. Telefone 3231 9306. Ótica Guariba e Guariba acontece! Juntos nesse Natal!